Caríssimos professores, preceptores e funcionários aqui presentes, colegas da turma 88, queridos pais, amigos e demais familiares, boa noite. Mudanças. As mudanças pelas quais passamos em nossas vidas refletem profundamente quem somos. Como explicar médicos, simples adolescentes, se tornarem médicos tão de repente? Mudança. Acerta daqui, erra dali, corrija o de lá. Nós fomos, durante os seis anos de faculdade, um grande quebra-cabeça, em que cada peça representou uma pequena mudança, que nos construiu e nos completou, etapa por etapa. Não foi fácil. Nenhuma mudança é confortável. Afinal de contas, o período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. O que mudou em nós nos últimos seis anos? A primeira grande mudança foi a peça mais difícil de ser posta nesse quebra-cabeça. Por onde começar, qual peça escolher, o vestibular foi a nossa decisão mais importante em um momento de extrema imaturidade. Além de toda a incerteza, o medo de não passar era gritante. A concorrência esmagadora. Temos três asiáticos na turma, para vocês terem noção. Mas depois de muito estudo e renúncia, veio a recompensa. O dia da aprovação no vestibular foi o dia mais feliz das nossas vidas. Eu, por exemplo, nunca vi meus pais chorarem tanto de orgulho como naquele dia. Sem dúvida alguma, foi o maior presente que já demos a eles. Dali em diante, as peças seguintes encaixavam-se com mais harmonia. De medicina ainda não sabíamos nada, mas frequentávamos o mini-campus da universidade com um sorriso de orelha a orelha, um jaleco impecável e um cheiro de formol de qualidade duvidosa. O começo foi uma época tão boa, que nós quase fizemos duas vezes. E sim, eu me refiro a bioquímica e histologia. Desde o primeiro período também, já pude perceber a grande característica dessa turma. Crescemos em torno de algo que nos manteve unidos até hoje. Algo que nos ensinou a abraçar a vida na alegria e na dor. E que nos mostrou que nós nunca estivemos sozinhos em momento nenhum. A amizade. Podemos trilhar a partir de hoje caminhos completamente distintos, mas há de ficar no coração de cada um de nós os amigos que fizemos. Porque nem o tempo e nem a distância pode apagar os momentos que vivemos juntos, as alegrias que compartilhamos e principalmente a cumplicidade que construímos. Quando as matérias clínicas começaram, as mudanças que vínhamos sofrendo deram um salto. Elas foram a outro patamar. Era um orgulho poder entrar no hospital e sentar à frente do paciente. Naquela época as anamneses duravam aproximadamente uma hora e vinte por paciente. E quando os preceptores chegavam, eles tinham que fazer tudo de novo. E isso marcou bastante. Porque mesmo conhecendo todas as nossas limitações, toda a nossa inexperiência, sempre tivemos um professor ao nosso lado. Um modelo. Um exemplo a ser seguido. Não é à toa que a maioria de nós escolheu uma futura especialidade já nessa época. Diogo, futuro da clínica médica. José Paulo Uro, que dispensa comentários. Entre outros. O fato é que somos gratos. Mesmo com todas as limitações que uma universidade federal pode ter, nós estamos aqui hoje graças a vocês, professores. E depois de quatro longos anos, chegamos juntos à melhor parte do curso. Aqueles dois anos finais que o filho chora e a mãe não vê. O internato de medicina. Para quem não sabe, o internato é o período em que ficamos de domingo a domingo no hospital, de seis horas da manhã até as oito da noite, nem sempre com o horário de almoço ou para banho de sol. Cuidando de toda a enfermaria, atendendo os ambulatórios, participando das cirurgias, preenchendo papel para os residentes, respondendo as perguntas para os professores e de vez em quando cuidando de todo o resto das nossas vidas. O internato foi uma experiência sem igual, porque até aquele momento, nós estávamos bastante preocupados em sermos médicos, em aprender a profissão. E estávamos indo bem, pegando mão, até que veio a surpresa. Uma de nossas amigas descobriu durante o dia a dia do hospital que estava com câncer. Para quem sempre esteve acostumado a sentar na poltrona do médico, dentro dos consultórios, ver uma colega na cadeira do paciente, do lado oposto da mesa, não foi fácil. Mas só temos a agradecer a Deus, porque graças a Ele, essa amiga está aqui hoje, colando grau e podendo ouvir a própria história. Ela não foi a única. Vivenciamos casos tão graves quanto pacientes que foram a óbito e familiares que experimentaram a dor do luto. Mas também presenciamos casos de nascimento, de vida, de alegria e de cura. O fato é que durante o internato, Deus foi essencial para nos mostrar que antes de sermos médicos, precisamos saber o que é ser um paciente. Saber o que sente alguém quando entra no hospital ou marca uma consulta. saber que medicina é doação, é entregar-se, é a expressão máxima de empatia. colocamos em prática nos últimos dois anos um dos ensinamentos, um dos ensinamentos do querido Papa Francisco, que disse, Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. E depois de tantas mudanças, qual foi a conclusão? A conclusão é que apesar de termos mudado tanto, nunca deixamos de ser quem somos, nunca deixamos de ser quem nossos pais nos ensinaram. Tudo o que nós fizemos ou iremos fazer será guiado pelo amor estratosférico que eles sentem por nós. Porque se nós sofremos durante esses seis anos, eles sofreram o dobro. Se nós soamos durante esses seis anos, eles soaram o dobro. E se nós sonhamos durante esses seis anos, eles sonharam junto com a gente, abrindo mão até dos próprios sonhos. Isso inclui seu pai, Zé, que hoje te admira lá do céu. E é por saber, ou pelo menos imaginar, do imenso amor que eles sentem por nós, é que eu afirmo categoricamente que daqui sairão grandes médicos. Médicos humanos responsáveis que farão seu trabalho com nobreza e excelência. E já que estamos falando de sonhos, gostaria de encerrar o meu discurso realizando o sonho de um dos vários amigos que fiz, o do formando Matheus Pereira. Ele me pediu para ler um pequeno bilhete. A beca não tinha buço. Querido amigo Ximenez, gostaria que você citasse dois pontos muito importantes na sua oratória. O primeiro deles é que o Palmeiras não tem mundial. E o segundo é o Vasco. Muito obrigado.